Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o preço do Xbox Series X foi finalmente anunciado pela Microsoft por 499 dólares, assim como muita gente estava esperando. Então, se inscreve no canal para que a gente possa continuar trazendo essas resenhas aqui para você. Me segue lá no Twitch, todo mundo que virar membro Prime vai estar participando do sorteio do nosso super gabinete no preço de mil prata, gabinete que tenha qualidade superior em relação aos demais do mercado. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e também o App One Football para você ficar por dentro de tudo o que rola dentro do seu clube do coração. Então vamos lá, bater um papo sobre o novo Xbox Series X, o console mais preparado para a nova geração com 526 terabytes de encryption. Então vamos lá pessoal, já estou aqui na página da Microsoft oficial, onde foi anunciado o preço do Xbox Series X, mais conhecido como o Xbox Series X, o console mais preparado para a nova geração, com 526 terabytes de encryption, onde o preço de 499 dólares me surpreendeu e me surpreendeu muito. É lógico que a galera já tinha mais ou menos uma ideia do que a Microsoft poderia fazer em relação ao preço do console, por conta do anúncio do Series S por 299 dólares. Então a gente tem exatamente os mesmos preços que foram anunciados no lançamento o Xbox One e também o Xbox One X. E eu fui surpreendido porque eu estava esperando algo por volta de 700, 800 dólares, cara, para ser muito sincero com vocês, tanto da parte da Microsoft quanto da parte da Sony. Porque se a gente for tirar, pelo que a gente tem hoje no mercado de PCs, cara, é simplesmente inviável, impossível, impossível você montar um computador que tenha a qualidade, não estou dizendo só a qualidade gráfica da placa de vídeo não, a qualidade geral de um produto como o Xbox esse aqui, ou como o Playstation também, o Playstation 5, por esse preço. Quando, por exemplo, uma placa de vídeo de 499 dólares, embora ela seja, ela nem é teoricamente mais potente do que, mas eu acredito que seja mais ou menos o mesmo desempenho, de uma 2070 Super, se você for levar em conta as vantagens que tem as placas da NVIDIA, com 499 dólares, o que você compra hoje, hoje, ainda não saiu a 3070, beleza, que vai ser melhor, e o console, blá blá blá, é uma 2070 Super. E além disso, você tem que comprar a placa de vídeo, que custa 500 dólares, o processador, que custa mais 300 dólares, 200 dólares, memória, que custa, sei lá, mais 200 dólares também, fonte, gabinete, que eu sei que você vai usar um gabinete caveirão feio pra cá, você fica zoando o gabinete do X, você fica zoando o Playstation 5 lá, que parece uma tapioca, mas o teu gabinete, a gente sabe qual é, né, a gente sabe qual é o teu gabinete. E além de ter um controle, né, que é de altíssima qualidade, tanto nos dois videogames, nos dois videogames, o preço, cara, da parada, surpreende e surpreende positivamente, surpreende e surpreende positivamente. E a gente pode esperar um PS5 também por essa faixa de preço. É lógico que a cada 100 dólares que o preço sobe, a gente paga dois pau aqui de diferença, né, mas quando a gente vê uma placa de vídeo atual de 499 dólares, a gente tem mais ou menos aqui o que a gente encontra, que já caiu o preço, né, de uma 2070 Super, que tá custando aqui 3.600 reais. Ou seja, os consoles devem chegar na base de 4.000 reais aqui no Brasil, né, um preço justo, né, em relação ao que a gente paga hoje pelo dólar, que tá cerca de 5,50, 5,30, variando ali. Então o preço dos consoles deve ser isso aí, entre 3.500, 3.200, sei lá, não sei, e 4.000, 4.500, né. A gente sabe que as lojas vão meter a mão, americanas, Shoptime, Submarino e tal. Muita gente vai correr pro mercado cinza pra adquirir os consoles. Eu não sei como é que fica a garantia. Nesses casos, nada disso. Mas, cara, a verdade é que você tem um hardware sensacional, sensacional, né, totalmente voltado, dedicado ao jogo que você vai rodar nele por um preço matador. Por um preço matador. Então vamos dar uma olhada aqui no console, né, tudo já foi mostrado, né, vou até meter um translation aqui pra galera. Né, série Xbox X, console mais poderoso, mais preparado, da próxima geração, com 526 terabytes de encryption. E toda vez que eu vejo os consoles, assim, eu quero saber o que os caras fizeram dentro, né, porque quando a gente compara com o PC, é tudo muito espartano, né, aquela placa mãe ali, feia pra caralho, aquela outra placa de vídeo que você enfia ali, uma fan caveira, que você bota lá um HD mecânico, e o caralho, e quando você vê o console, tudo é preparado ali pra que você tenha um bom desempenho, que o console seja silencioso, agora que foi uma prioridade, segundo a Sony também, né, e da Microsoft, e você tem também os consoles com uma certa eficiência energética, prometendo ali entre 250 watts, alguma coisa assim, e eu gosto de ver o que tem por dentro, né, o Casual Games, ele até dá uma olhada como é que é o sistema de memória do Xbox, que ele tem um sistema de memória diferenciado, então, cara, é realmente bem maneiro, 12 Terafobes de poder, 4K, com até, ou até 8K, né, até 120 FPS, ontem eu fiz um comentário no vídeo lá, falando do Series S, e eu comentei 1440p, 30 quase em alguns jogos, e os caras falaram assim, nossa, cara, ele no próprio vídeo falou que era 1440p, 120 FPS, e, cara, com essas pessoas não dá pra você discutir, argumentar, porque elas não querem entender, né, então, quando você fala assim, olha, o Bleeding Edge vai rodar a 120 FPS, por exemplo, o Warrior vai rodar a 120 FPS, mas o Assassin's Creed vai rodar a 15, né, a gente sabe como é que é o Assassin's Creed, né, então, isso aqui é tudo besteira, né, resolução, quando o jogo for muito pesado, vai cair pra 1440p, é, sei lá, se vai cair pra 1080p ou pra menos disso, mas já falei aqui que eu não me importo, desde que pareça que eu tô rodando em 1440p ou em 4K, então, isso aqui tudo é besteira, o SSD é personalizado, teve muita gente, teve um cara que comentou, não, o SSD de 1512 do Xbox Series S, ele corresponde a um HD normal de 1TB, e, caralho, o nego tira umas bizarrices assim da cabeça que é complicado, o sistema de armazenamento do Xbox vai ser mais ou menos como vai funcionar o RTX I.O, com Direct Storage no PC, a gente ainda não tinha tido nenhuma resposta a esses SSDs mais rápidos dos consoles, então, por mais que você instalasse lá um SSD no teu computador, um M.2 e tal, super ultra-veloz, as vezes nem o load era tão rápido assim, então agora com essas tecnologias, eles, a GPU, ela consegue trazer os dados do SSD, compactados até, para a memória da placa de vídeo, e fazer essa descompactação sem utilizar tanto CPU, então, eliminando a carga e fazendo esse trabalho com muito mais eficiência, porque o paralelismo da GPU é muito maior do que, por exemplo, de um processador, então, é possível sim que os downloads dos jogos sejam menores e a instalação ocupe menos espaço no HD, mas a gente está falando do dobro, a gente está falando do dobro de espaço, então, as GPUs vão conseguir fazer isso, sem utilizar o processador, e é lógico que vai trazer uma diferença de desempenho em carregamento de cenários e tal, carregamento de textura, e também no loading e também naquela troca de jogo lá que a Microsoft mostrou, isso para mim é uma das tecnologias mais interessantes e agora a gente tem também uma resposta no PC, então, a Microsoft vai trabalhar igualzinho lá o RTX IO, isso já tinha sido explicado, aqui é o sistema de refrigeração do console, que eu achei bem maneiro, eles mostraram uma fan lá silenciosa, aqui o chassi dissipador de calor, tem um vapor chamber, aqui no dissipador do processador, aqui a fan silenciosa, cara, realmente é muito maneiro e o SSD expansível, no caso da Microsoft, e aqui é onde, para mim, aqui é a pica, a Microsoft faz um console sensacional, sensacional, se todos os jogos estivessem disponíveis para qualquer console, eu compraria o mais forte de todos, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, e isso aqui para mim é, bom, Fable, a gente vai ter que esperar para ver o que vai ser do Fable, Fable 1 foi muito bom, mas o 2 e o 3 eu já não gostei, aliás, no Fable 3 foi o primeiro jogo bizonho que eu vi que ficava uma linha te mandando, mostrando o caminho onde você tinha que ir, e isso virou uma tendência nos jogos de RPG, Halo Infinite que eu não gosto, na minha opinião é um jogo que eu descarto, Assassin's Creed Valhalla com certeza vai ser uma porcaria, igual todos os outros Assassin's Creed, mas se você gosta disso aqui, se você gosta desse tipo de jogo, é um prato cheio, cara, até porque você vai poder acessar esse, 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 conteúdo aqui por muito pouco, né, pagando lá o, o Game Pass da Microsoft, a gente tem aqui outros jogos, o Aval, é de que embora seja um jogo em primeira pessoa, é, Promete, Promete, porque é um jogo da Obsidian, temos aqui também o Ever Wild, que é um jogo da Rare, novo, a Rare, pra mim, anda pisando na bola já há muito tempo, mas também com, com, muito com, eu acredito que seja a culpa da Microsoft, né, de ficar fazendo esses jogos de conteúdo, Sea of Chiefs que apareceu lá sem nenhum conteúdo, e fala, não, mas teremos conteúdo em, até não sei quantos anos de existência do jogo, 10 anos gerando conteúdo, e pra mim isso tudo é só pra te prender ali dentro de um jogo idiota, a gente não sabe o que vai ser o Ever Wild, parece um jogo de sarau lá, de estudante de produção cultural da UF, mas, vamos ter que esperar pra ver, Crossfire X, eu até achei a apresentação maneira, né, mas depois eu lembrei, depois os inscritos me lembraram que era um jogo de FPS horroroso, e agora parece que vai ter uma história contada pela, pela mesma desenvolvedora lá do Control, Stalker, beleza, né, Stalker é uma série sensacional pra PC, uma das séries que deu origem a jogos como DayZ, depois e tal, um jogo de exploração, e num ambiente pós-apocalíptico, a gente não sabe se vai ser em primeira pessoa, como era o primeiro, ou se eles vão mudar alguma coisa, eu queria até que mudasse, né, mas se mudar um jogo como a Stalker, com certeza os fãs vão reclamar, e ele promete aqui 4K com 60 FPS e Ray Tracing, isso é muito interessante, Warhammer Darktide é uma série que eu não conheço muito, acho que eu nunca joguei nenhum Warhammer, mas tem gente que gosta, o André da Shepard gosta muito, The Medium eu não gostei do que eu vi, até agora, achei bem tosco, Watch Dogs Legion, vai ser péssimo, lixo, né, o Yakuza, parece ser maneiro, e esse Scarlet Nexus aqui, eu realmente não lembro, o controle do Xbox, que pra mim é muito bom, embora eu tenha voltado a acostumar com o controle do PS5, o controle do Xbox eu usei muito tempo no PC, aqui, e durante muito tempo eu achei que era até o melhor controle, até eu voltar a jogar no controle do PS5, e acostumar ali com o controle um pouquinho menor e tal, mas é um bom controle. Então, pessoal, esse preço surpreendente dos novos consoles, tanto da Microsoft quanto eu acredito que vai ser o da Sony, eu não acredito que a Sony teria a pachorra de vender o PS5 muito mais caro do que o Xbox, porque a gente sabe que o hardware dele é bem, é bem inferior, não, mas é consideravelmente inferior, é como se fosse, por exemplo, se eu comparar uma RX 5700 XT com uma RX 5900, seria mais ou menos essa a comparação. Então, ele tem um hardware ligeiramente inferior, e eu não acredito que a Sony venderia o console muito mais caro do que o Xbox pelo nome, mas o fato é que os preços são muito bons, os preços são muito bons, vai aquecer o mercado de jogos, e o grande problema, o grande problema, principalmente, na minha opinião, principalmente do Xbox, são os jogos que a Microsoft tem trazido. A Sony apresentou grandes jogos? Não, mas apresentou lá o Miles Morales, que para mim o Miles Morales foi a parte mais chata do Spider-Man, mas apresentou um Horizon novo. E quando você vê os jogos que a Sony trouxe para essa geração do PS4, você fica assim, porra cara, imagina um Uncharted, imagina o que a Nautidog não vai fazer com essa porra, é aquela frase que ficou conhecida aqui no canal, imagina o que a Nautidog não pode fazer, se você pega o Uncharted 2, do Playstation 3, um Uncharted 3, se você vê o Uncharted 4, se você vê o Last of Years 2, você vai falar assim, cara, imagina o que esses caras não podem fazer com esses novos consoles, imagina que os caras não vão fazer com isso, um Horizon novo, entendeu, sei lá, daqui a alguns anos vem um Witcher novo, imagina que os caras não podem fazer com esses consoles, no caso do Witcher até sairia, lógico, para o Xbox, mas no caso, os jogos que não são multiplataformas, jogos exclusivos lá da Microsoft, hoje em dia tem deixado muito a desejar, muito a desejar, então a estratégia que a Microsoft vem traçando de vender o seu, vender um acesso barato, né, a um catálogo imenso de jogos como o Xbox Series S, cara, é uma ideia, é uma ideia sensacional, porque a parada fica acessível a qualquer um, basicamente, e a diferença de qualidade de um jogo por outro aqui vai ser basicamente na resolução, vai ser basicamente a resolução, é lógico que, ah, Baltar, mas para os jogos rodarem no Series S, você acha que isso pode segurar um pouco a qualidade dos jogos, blá blá blá, essa é aquela discussão que a gente já vem tendo aqui no canal há bastante tempo, eu até acredito que sim, mas como ele vai ter acesso ao novo SSD também, como o processador dele vai ser um processador de oito núcleos, 16 threads, que já foi confirmado, rodando, no clock um pouco menor, a GPU rodando no clock um pouco menor, acredito que a diferença vai ser em relação a detalhes gráficos, vai ter um ambiente oclusivo melhor, menor, vai ter um filtro menor, vai ter sombras menores, esse tipo de coisa, mas a estratégia da Microsoft, que na minha opinião é nociva aos jogos grandes, AAA e tal, mas o que importa, o que manda na indústria é vender dinheiro no bolso, então a Microsoft está de parabéns aqui com o Xbox Series X com esse preço, também com o Series S, que ontem, no vídeo de ontem, eu só elogiei o console negro e ficou puto, o meu problema com o Xbox nunca foi o console em si, o meu problema com o Xbox são jogos tipo ralo, força, que o carro anda na água, anda na lua e outras bizarris, tell me why, que eu tentei jogar e também não consegui, é uma história horrorosa, jogo chato, e é isso aí, agora a gente fica no aguardo do preço do poderoso PS5, que eu acredito que vai ser na mesma faixa, talvez um pouco mais caro que a Sony também, a gente vende a experiência da Playstation. Então pessoal, coloca aí nos comentários, eu quero fazer um vídeo também sobre, fazendo uma comparação entre o PC e principalmente o Xbox, não é que tem vídeos aí, é um PC no nível do PS5, porra, foda-se, pode fazer um PC no nível de 10 PS5, não vai rodar o World of War, caralho, mas no caso da Microsoft, roda, no caso da Microsoft roda, então a gente pode pegar um PC e comparar, só que por esse preço aqui, eu acho que não dá para você comparar, o PC tem acesso a uma biblioteca de jogos, cara, desde 1970, mas por esse preço aqui, por esse preço aqui, cara, isso é muito difícil, muito difícil, quase impossível, eu acho, Casual Games, você está desafiado a montar um PC que rode melhor do que o Xbox Series X por 499 dólares, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, coloca aí o que vocês acharam do vídeo nos comentários, me segue lá no Twitch, arroba louco baltão, a gente vai estar transmitindo o FlaFlu lá e vira Prime lá para ajudar o canal, dependendo do número de Primes, no lançamento desses consoles, quem sabe a gente não traz aí um poderoso 5, um Series S, no Series X para poder sortear o Xbox Prime. Um grande abraço a todos e até a próxima.